e começa agora o programa de vereadores da coligação Porto Alegre para todos PSDB PRP Senhores eleitores precisamos lutar pela uma cidade melhor mais postos de saúde 24 horas mais creche saneamento básico para as vilas centro de treinamentos esportivos melhor transporte para a população por isso eu peço teu voto Fernando Brito 45 515 Olá Porto Alegre Genilton Ribeiro 45 292 projetos ações e atitude para melhorar a água o trânsito e a saúde 45 292 é o vereador prefeito é o Vander de 45 o nosso compromisso é com você sai dos polos vem pro quente vem com a gente circulo nas ruas de Porto Alegre com o meu táxi há 30 anos por isso a conheço muito bem e seus problemas como delegado e conselheiro do orçamento participativo ajudei a fazê-la crescer com qualidade como vereador posso fazer mais para vereador Paulo Ferreira 45 013 eleitor não faça do seu voto uma moeda de troca seu voto pode indicar quem irá representá-lo moralmente nos próximos quatro anos vote consciente meu nome é Paulo César meu número é 44111 para prefeito Wander Olá pessoal tudo bem sou o Fabiano Machado candidato a vereador de Porto Alegre tenho como objetivo representar o pessoal da área de tecnologia em nosso município visite meu blog fabianocano.blogspot.com e veja minhas propostas com o teu voto meu número é 45144 vote pela renovação mulher no poder é a solução defendo educação saúde e moradia e a sua qualidade de vida peça o teu voto margarete silveira 45 234 para prefeito Wander 45 oi amiga oi amigo para vereador varguinhas 45 345 lembre-se o seu voto é muito importante para nós vamos mudar Porto Alegre é para todos para prefeito professor Wander 45 só você pode mudar Porto Alegre dia sete de outubro mude para melhor não como eu me engano vote no mexicano 45 333 para prefeito Wander 45 Assista agora o programa dos vereadores e vereadoras da coligação PT-PPL-PTC Uma cidade precisa de vereadores e vereadoras sérios e comprometidos para realizar os projetos que irão de fato atender as necessidades da população tanto na área da saúde, de educação, segurança, trânsito, transporte, cultura, entre outras por isso eu peço a todos que votem nos nossos vereadores e vereadoras no dia sete vote 13 vote nos vereadores e vereadoras que vão mudar a sua vida para melhor de verdade vote 13 vote em vereadores e vereadoras de verdade trabalho, ética e coragem meu lema e minha conduta em Porto Alegre o vereador que cuida da cidade Adeli 13601 Juntos conquistamos leis que mudam a vida como a passagem gratuita para o ensino médio e o direito das cooperativadas Sofia 13113 Tu tens escolha Sou formada pela luta por isso quero ser vereadora Agora é nossa vez de construir uma Porto Alegre para todos Vote Sarai 13655 Sou engenheiro da cidade sustentável Moradia digna, regularização fundiária Luz para todos e reforma urbana já Vote em quem trabalha Com o maceto 3013 A mudança começa na comunidade, melhoria dos postos de saúde, educação, segurança e lazer Regulação fundiária Valorização da cultura Sou Ayrton Missioneiro 13064 Cabelo, vote em ideias novas Vote naquele que sempre trabalhou pela comunidade Jair Bueno do Cabelo 13033 A segurança de Porto Alegre vai melhorar de verdade No dia sete de outubro Vote dos vereadores e nas vereadoras do PT Vamos acreditar Uma Porto Alegre melhor é possível Para ter saúde, educação de qualidade e a criação do Bolsa Mãe Crescheira Vote Josué Este é de fé 13313 Dia sete de outubro você tem a escolha Vote certo Vote Aline 13777 Uma mãe defesa de todas Faça diferente Dia sete de outubro Vote na candidata da Vila Jardim Lu Pontes 13513 Você merece essa mudança Sou Júlio Ingrachate Pela humanização do centro Ampliação do número de creches E melhoria do transporte público Vote 13034 Sou o sargento da brigada E vou combater as drogas A criminalidade A violência contra a mulher Com mais segurança para a comunidade Sargento Diógenes 13275 Vicky Peroni 13800 Vereadora Em defesa da vida animal Sou vereador Com muita coragem Presidi a CPI do Instituto Ronaldinho Gaúcho Peço teu apoio Para continuar trabalhando por você Vote Mauro Pinheiro 13007 O trânsito de Porto Alegre Vai melhorar de verdade Vote PT Vote 13 Vereadores e vereadoras De verdade Para a nossa cidade Pelo fim da violência Contra a mulher E da homofobia Por uma infância feliz Moradia digna Para continuar fazendo acontecer Vote Maria Celeste 13699 Sabemos fazer de Porto Alegre Uma cidade de todos Defendo a melhoria na saúde Na segurança E a qualidade das águas Estou preparado para continuar a luta Com seriedade e competência Todeskine 13001 Quero ser vereadora Para renovar a Câmara Com muita energia Vamos juntos Conquistar mais direitos Eu sou Ariane 13070 Milhares de famílias Não tem sequer um endereço O senador Paim está comigo E vamos trabalhar Pela regularização fundiária Mais creches e empregos Vote Celcinho da CUT 13500 Olá Sou Tony Proença Vereador de Porto Alegre Ao longo desta campanha Quero propor soluções Para os principais problemas De nossa cidade Porto Alegre precisa De desenvolvimento econômico Com respeito ao meio ambiente Participação e controle social Políticas públicas Que garantam dignidade Às pessoas Esta é a minha luta Este é o meu compromisso Tony Proença 54054 Sou Becker Vereador do PTC 36777 Para planejar, construir, organizar E dirigir uma Porto Alegre melhor Vote nos vereadores e vereadoras Da coligação PT, PPL e PTC Vote nos vereadores do PMDB Mais do que ninguém eu posso afirmar O trabalho do prefeito é muito melhor Quando conta com o apoio de uma bancada Que luta por sua cidade e por sua gente Vote nos vereadores do PMDB Paulo Marques 15915 Não podemos falar em mobilidade urbana Sem antes falarmos em transporte coletivo de qualidade Paulo Marques 15915 Pedro Reni 15109 Sou Pedro Reni, motorista da Sudeste Quem me conhece sabe o que eu posso fazer Para vereador, vote Pedro Reni 15109 Plínio Zalewski 15012 A reinvenção da política começa Por doações de pessoas físicas Venha mudar a política com a gente Vote Plínio Zalewski 15012 Ramiro Martini 15345 Opa, sou empresário de TI Quero fomentar os surgimentos de novas empresas Mais do conceito de empresa privada na vida pública Ramiro Martini 15345 Doutor Raul 15555 Médico comunitário, criei o Centro Municipal de Planejamento Familiar Gravidez tem hora Líder das UPAs e da marcação de consultas para idosos por telefone 15555 Rosemarie Stein 15525 Vou defender a construção de um centro de terapia para moradores de rua Vote 15525 Rosemarie Stein Roseli do Renascer 15123 A EMEA Porto Alegre A EMEA comunidade Agora a gente tem voz e vez Vote Roseli do Renascer 15123 Rubem Val 15815 Martin Luther King já dizia O homem que não está disposto a morrer por um ideal Talvez não esteja pronto para vivê-lo Vote Rubem Val 15815 Professora Ruth Damorim 15005 É a educação dialogando com a assistência social Por amor a Porto Alegre Vote professora Ruth Damorim 15005 Sandro Borges 15488 Vou lutar pelo esporte, pelo meio ambiente e proteção dos animais A minha vitória será a tua vitória Vote 15488 Sandro Borges Valeu Sandra Serafim 15543 Saúde, segurança, educação e habitação Já melhorou, mas dá para melhorar mais Você acredita em mim Vote Sandra Serafim 15543 Silvia Benedetti Vovó 15666 Vou valorizar o teu voto Vota em quem não gosta de Trololó 15666 Silvia Benedetti Valdir Raup 15155 Vou trabalhar para incluir a educação ambiental nas escolas municipais Para o uso adequado dos recursos naturais Walter Nagelstein 15200 Regime urbanístico do CAIS Fumo 0, 57 mil alvarás e prêmio prefeito empreendedor do SEBRAE Meu nome é Walter Nagelstein, meu número é 15200 Ana Bombom 15067 Sou cuidadora de idosos, quero levar o meu projeto para a Câmara Ana Bombom 15067 Aninha Teresópolis 15575 Porto Alegre está mudando, pode mudar mais ainda Aninha de Teresópolis 15575 André Carus 15300 Pelo fim dos congestionamentos, preservação do meio ambiente e revitalização da Orla do Guaíba Porto Alegre de cara nova Nico Fagundes 15412 Eu sei o que a minha gente quer, precisa e merece Nico Fagundes 15412 Candidatos a vereador do PCdoB O craque faz vítimas e aumenta a violência Por isso vou lutar por mais investimentos no esporte Promovendo saúde e segurança Vereadora é Jussara Coni 65165 O esporte é um meio de inclusão social e qualidade de vida Fabiano 65777 Cultura e esporte como inclusão Cidade e nação desenvolvidas Maristela Maffei 65680 Faça parte dessa família por uma Porto Alegre mais justa Neri Miller 65065 Maroni 65656 Agora é Tite Vamos substituir o toque de recolher pelo toque de circular Parques iluminados, meio passe todos os dias Sou Tite 65651 Nós somos os gauchinhos de Deus E estou aqui para pedir o teu voto Gauchinho de Deus 65051 Hidrovia do Guaíba Eleja esta ideia Ramiro Vereador 65653 Chegou a hora de inovar a forma de fazer política Porto Alegre precisa evoluir Rodrigo Chagas 65678 25 anos educando o jovem através do esporte e apoiando o futebol feminino Vote Professor Tove 65999 Pediatria 24 horas e dentista nos postos de saúde Vote Patrícia 65000 Regularizar as vilas, informatizar a saúde e acabar com as filas Criar mais creches Tor Jefferson 65365 Tudo na benção Vote Pastor Daniel 65017 Sou guarda municipal do DMAI Na Câmara quero lutar para ampliar as conquistas dos municipários Vote com segurança Alexandre 65021 Sou a única candidata a registrar no compromisso público Faça do seu voto o voto de protesto Denise 65652 Vote Gustavo Richter 65333 Meu compromisso com você de renovação Paulo Boeira 65422 Vote Fernando Lemos 65865 30 anos formando cidadão Sensibilidade e atitude Mestre Farol 65765 Tá pintando nova cabeça Duca Maradona 65010 Tu vereador Por segurança, saúde e educação Maria José Vigilante 65465 Edinho 65713 Chegou a hora Candidatos a vereador do PSD Nós do PSD defendemos a transparência e a inovação na política Atuando com a mesma garra e lealdade sempre Por uma cidade melhor Vote nos candidatos a vereador do PSD Para vereador vote 55 Minha luta é inclusão, educação e esporte Fiz o maior golaço com a lei do kit escolar Promovendo melhoria na vida de milhares de crianças Conto contigo Tasciso Frecha Negra 55007 Vereador Bernardino 55555 É muito fácil Aperte no 5 até aparecer a minha foto E confirme O meu trabalho vocês conhecem Vote Sim, 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 sim Educar pessoas, realizar projetos, transformar cidadãos Dia 7 de outubro vote Letícia Giardin, vereadora 55660 Olá, vizinho, eu sou Beloni Ritzel Vamos montar a nossa agência de emprego? Nosso futuro está em suas mãos Vote 55033 Candidatos a vereador do PSC O seu futuro é decidido por você E por quem você escolheu acreditar Com as nossas escolhas podemos ter um futuro de inovação e igualdade Vamos renovar Vote nos vereadores do PSC Este é o cartão da saúde pública A saúde da família sem filas e sem demoras Com ele você escolhe o médico e exames onde quiser O seu imposto retornando em qualidade no atendimento Jairus Maciel, 200001 Coligação Renova Porto Alegre Vereadores PSL e PSDC Sou a professora Wanda 17773 Professores sem um salário digno Alunos convivendo com drogas Doentes morrendo nos corredores dos hospitais Menores abandonados e assaltos por toda parte Ninguém faz nada A fila anda Vote Wanda Cantor Garçom Alazão 17-012 Quero apoiar as classes esquecidas de nossa sociedade Quero valorizar garçons, músicos e artistas de rua E é claro, gente carente de nossas vilas Quer ser lembrado? Vote Alazão Maria Edília 17117 Clebson Anselmo 17717 Esquece, dia 7, vote 17 Te peço licença para pedir o teu apoio Aos candidatos a vereadores e vereadoras Do meu partido, o PSB Candidatos a vereador do PSB Por uma Porto Alegre justa e inclusiva Sou o Diego Níquel do PSB Um partido aberto à diversidade Com o maior número de candidatos LGBT do país Adelina Freitas 40-333 Ferronato 45-40 Sou pastor da Igreja do Evangelho Quadrangular Conto com o teu voto Para que juntos conquistemos melhorias Para a sua família E possamos transformar Porto Alegre Numa cidade melhor André Moura 40-503 Vira 40-420 Por um mandato participativo e comunitário Compromisso, conhecimento e trabalho Bolina 40-190 Karen Leite 40-234 Trabalharei pela inclusão social, segurança e saúde integradas Vote Certo Coronel Fraga 40-999 Elias Pinheiro 40-050 Estevão 40-280 Se muitos problemas não mudam, então precisamos mudar as pessoas Novas ideias, novos projetos Abrace a renovação Porto Alegre precisa Danilo Sperbi 40-065 Evangelista Paulo Eliseu 40-7-40 França 40-332 Política se faz com compromisso, responsabilidade e ética Denise Preta 40-340 Conto contigo nesta caminhada Gladys 40-699 Iara Miragem 40-111 De 2004 a 2011 fui conselheiro tutelar Na Câmara vou criar um 0800 para garantir o direito dos idosos Sérgio Mota 40-014 Candidatos a vereador do PHS Por uma Porto Alegre humana, dinâmica e moderna Voltada para o trabalhador, empreendedor e suas famílias Roberto Teva 31-111 Professor Vargas 31-056 Tiago Costa 31-013 Tonelo 31-167 Assista agora o programa dos vereadores e vereadoras Da coligação PR-PV-PRTB Para Porto Alegre voltar a ser a capital número um Em qualidade de vida no Brasil Vote em nossos vereadores e vereadoras Para melhorar de verdade Vote nos nossos vereadores e vereadoras Sou Luiz Negrinho Como vereador de Porto Alegre Sempre lutei pelo desenvolvimento e justiça social Vote pela ética na política Vote Luiz Negrinho 22-022 Preciso contar com o apoio de você Para colocarmos as necessidades da nossa Porto Alegre e da minha Ristinga em pauta E sermos uma capital ainda melhor Alex Pulga 22-222 A educação de Porto Alegre vai melhorar de verdade Nesta eleição, faça a renovação Não perca sua esperança Vote com confiança Para a vereadora Antônio Ortiz 22-311 Olá, tudo bem? Eu sou o Carlos Venel 22-737 Vamos renovar Chega dos mesmos O candidato da periferia 22-737 Vamos junto nessa caminhada Meu vizinho do Campo da Tuca e Zona Leste Quero trabalhar para você Dá para fazer? É só você querer Vote Charles Guedes 22-111 A cultura de Porto Alegre vai melhorar de verdade Há 35 anos que eu te ajudo a realizar os teus sonhos Agora, quero que me ajudes A levar o Partido Verde para a Câmara de Vereadores de Porto Alegre Sou professor, engenheiro, urbanista e ambientalista E quero agregar o conceito de desenvolvimento sustentável Progresso econômico com justiça social sem agredir o meio ambiente Desenvolvimento sustentável Abraça essa ideia Partido Verde O Partido Verde quer construir contigo Um mundo harmonioso Mais alegria e felicidade Um mundo melhor Eduardo Bock, 143 Meu nome é Adrian Vim para ouvir as suas necessidades Pois serei o vereador de bairro Onde você estiver e precisar É ali que eu vou estar Vote com consciência e confiança Vote Adrian Slask, 43-111 A educação de Porto Alegre vai melhorar de verdade Projeto Cidadão Trânsito Seguro Acredite, a mudança começa pela sua decisão Para Vereador Júlio Volino, 28028 Inovar é votar na ira, a gringa Conto contigo, eleitor Meu número é 28123 PRTB Vote Belo, 28083 Vereador PRTB Empresário, presidente do Grêmio e Bloco Produtor das Estrelas Belo, 28083 Vote em nossos vereadores e vereadoras Coligação Frente Política Cidadã Somos do Partido da Mobilização Nacional O PMN, um partido aberto e democrático Que apoia a atual gestão e faz parte da coligação Por amor a Porto Alegre Precisamos de uma renovação moral na política de nossos representantes Conheça agora os nossos candidatos a vereadores Você quer uma política de resultados? Então vote em vereadores qualificados Sou formado na área contábil Administro uma empresa há 10 anos E sou presidente do PMN Para Vereador, Roberto Villode, 33-000 Saúde, segurança, educação, cultura e sustentabilidade Juntos faremos de Porto Alegre a melhor cidade do país Você faz a diferença Adalcibro Bacher, 33-333 Sou mulher, mãe e cidadã Me preocupo com o futuro de nossas crianças Precisamos de uma revolução moral Nós mulheres somos o esteio da família Para Vereador, vote Tatiana, 33-123 Olá, abençoados Sou Ângelo Fernandes Como teu vereador vou cuidar e lutar pelos interesses de nossa cidade Como cuido dos interesses de minha própria família Para Vereador, vote Ângelo Fernandes, 33-500 Baixareis em Direito Digam não ao exame da ordem Corretores de imóveis Melhores condições de trabalho Motociclistas e deficiências Estou com vocês Júlio Velho, 33-300 Na saúde estamos avançando Nesta gestão aumentou o número de equipes da saúde da família De 54 para 170 Nós do PMN vamos trabalhar ainda mais para melhorar a saúde de sua família E atender a todos os que precisam Lembre-se, não durma no ponto desta vez Vote Maura Castro 33033 Peço a tua mobilização Participe desse processo democrático fazendo valer a sua vontade Precisamos do seu voto Para construir uma base de apoio forte e comprometida Para continuar melhorando Porto Alegre Contamos com você Vote nos candidatos do PMN Não durma no ponto desta vez Vote nos vereadores do PTB Olá, sou advogado Fui o conselheiro tutelar mais votado de Porto Alegre Serei o vereador de todos Portanto vote Elisandro Sabino, 14777 Amigo eleitor Firmo o compromisso de trabalhar em prol do interesse social Buscando melhoras na saúde, na reação, segurança, geração de emprego Vote Pingo Vilar, 14123 Acredito nas pessoas No cooperativismo A união que faz a força Juntos por uma sociedade mais justa Vote Engenheiro Agnello, 14130 Fui coordenador do Cine Tudo Fácil Zona Norte Conselheiro tutelar por dois mandatos Por mais desenvolvimento, mais emprego e justiça social Você, meu amigo de fé Vote Cirilo Faé, 14979 Sou vereador Pedro Car Conto novamente com seu voto Líder comunitário, você conhece Por amor a Porto Alegre Vote 14666 Amigas e amigos Sou Rony da Casa da Sopa da Tinga Meu número é 14100 Vamos renovar com quem já faz Sou Nara Vidal, assistente social, tradutora de Libras, mãe de surdo Meu trabalho é voltado em defesa das comunidades carentes Meu número é 14402 Oi, sou a Simone Beladona Para cuidar mais de você Conto com o teu voto Simone Beladona, 14444 Coligação avança Porto Alegre Para vereador, vote 12 Vote PDT Venha comigo, vamos juntos fazer a diferença Nessas eleições vamos renovar mais educação e cultura Vote para Paulo, 12 mil A nossa vocação econômica é a prestação de serviços públicos e privados Qualificar para fazer mais e melhor Catamarã até Ipanema Porto Alegre melhorou e vai melhorar muito mais Por isso não te engana, vote no Banana A certeza de um futuro melhor A vida sem discriminação é uma festa Eu, tu, ele, ele, ela, ela Os novos filhos de Deus Pai de Roque 12069 Se você também está indignado com os atuais políticos Faça agora a sua renovação Vote Barros 12444 Na cabeça e no coração Sou Belina Jordão Doze, duzentos e quatorze Sou candidata a vereadora Vou lutar pela educação, habitação e área social Belina Jordão, doze, duzentos e quatorze Um Porto cada vez melhor pra todos nós Para fazer uma Porto Alegre melhor Basta querer E eu quero com vocês Vote doze zero zero dois Vereadores do PP Sou Vilela, fui prefeito de Porto Alegre Minhas obras são conhecidas Parquinha, corredores de ônibus Os lotações, o Centro Municipal da Cultura E o Brick da Redenção Como vereador, quero trabalhar por novas obras na cidade Vote onze mil cento e onze Sou vereador Nedel E nesse mandato encaminhei mil setecentos e vinte demandas populares E fiz cento e trinta e cinco projetos de lei Sou conhecido como o vereador que mais trabalha o dia a dia da cidade João Carlos Nedel, onze meia três três Eleitor porto-alegrense Respeite o teu voto e exija que respeite este voto Dê uma oportunidade para quem quer fazer mais e melhor por Porto Alegre Vote com confiança Vote em Xandão, onze sete onze Oi, sou Bárbara Santos, professora de inglês Candidata vereadora para renovar a educação em Porto Alegre Chega de ensino sem qualidade para nossas crianças e jovens Bah, triamo Porto Alegre E tu? Se tu também ama, vote onze quatro 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 Toninho Bueno, onze dois onze Olá, eu sou o Deivão Nossa cidade precisa de cara nova Vamos juntos renovar Vote onze meia onze para Porto Alegre mudar Meu nome é Jorge, vou trabalhar pelas comunidades, pela igualdade social e por mais segurança para nossos bairros Família brigadiana Nós fizemos a diferença Segurança em primeiro lugar Vote Jorge, onze quatro onze De promessas estou até aqui Ofereço o meu trabalho, honestidade e ética Meu nome é Eneida Finger Meu número onze mil cento e doze, viu? Vereadores do PRB Para continuar na luta pela inclusão social Em defesa da criança, do adolescente e do meio ambiente Vote quem trabalha por nossa cidade José Freitas, dez setecentos Sanderlei Almeida, dez um dois sete Cledir Ribeiro, dez cinco dois cinco Ivo Leivas, dez um sete nove Verlau Verdum, dez zero dez Pessoal, partido necessário Você se pergunta o que deve fazer um vereador Eu respondo Deve denunciar a fraude do Instituto Solos na Saúde As graves irregularidades do Hospital Conceição Combater os aumentos das passagens de ônibus e apresentar projetos sérios Mas isso faz um vereador como eu E é o seu voto que vai decidir que tipo de vereador Porto Alegre terá Fui secretária da Saúde em Porto Alegre E peço teu voto para continuar nossa luta por uma saúde pública de qualidade Lutar pela saúde é lutar pela vida Em defesa dos municipários, cinquenta, cinco, cinco, cinco A bancada do nosso pessoal votou contra o aumento indecente do salário dos vereadores A justiça nos deu razão E caçou essa vergonha Chega de privilégios Vota Fernanda, cinquenta, quinhentos Vote cinquenta Esse voto eles não podem caçar Luciana Genro é cinquenta Nós do Partido Comunista Brasileiro Não acreditamos que apenas as eleições poderão mudar a sociedade Por isso, queremos construir uma campanha para além das eleições Construir um programa anticapitalista para Porto Alegre E outra perspectiva para a sociedade A perspectiva socialista Temos certeza De que para enfrentar a ordem capitalista Para realizar esta mudança radical É preciso construir o poder popular Pois só quem conhece Vive E luta com a maioria da população Poderá representá-la Agora é a frente política PSTU-CS A juventude está indignada com os políticos que só fazem promessas Eles governam para os ricos E agora vem pedir o nosso voto Para mudar essa história É preciso ter atitude Vamos eleger um jovem negro socialista Para a Câmara de Vereadores Para vereador Vote Matheus Gordo 16 16 0 Sou servidor municipal E lutei para colocar os bandidos Que dirigiu o nosso sindicato na cadeia Agora preciso do seu voto Para lutar pelas 30 horas Para todos os trabalhadores Para vereador Vote André 16 mil 16 Vote certo essa vez Seu voto agora é 16 Para vereador Vote Júlio Flores 16,600 Vote 16 Para vereadora Vote Vera Guaço 16,123 Seu voto agora é 16 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 Seu voto agora é 16